Música Olá meus amores, tudo bom? Então no vídeo de hoje nós trouxemos um desafio super legal e extrovertido pra vocês Nós vimos no canal da Cintia Disse um aplicativo, que eu vou colocar o nome aqui na tela pra vocês Que é muito engraçado, ele confunde a mente da pessoa e aí nós mudamos um pouquinho a dinâmica do vídeo E nós trouxemos várias participações especiais pra gravar esse desafio com a gente Então se você quer saber como é esse desafio, é só continuar assistindo o vídeo Vamos lá? Música Oi gente, eu sou a Sofia, eu tenho 6 anos Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luciene Eu sou a Amanda Oi gente, eu sou a Amanda, cala a boca! E hoje eu vou participar desse desafio e eu vou ganhar Oi gente, eu sou o Vinícius Paz, tudo bem com vocês? Oi amores, eu sou a Regina Desjudian, tudo bem? Música 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 ABCD, FG, H, J, K, L, N, O, P, Q, Q, R Música Lê, 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 lê Fala, ABCD, FG, H, E, XY, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, L, O Lê, 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 lê lê, lê 910 Então você sabe? Ai, não sabe com esse negócio Você não consegue, senhor, Lê, 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 lê é impossível? Impossível! É sério, né? Tô brincando não Um, dois... três... quatro, cinco, seis, seis, sete Calma, Tiago não! Calma! A B C D E F G H I T H I T H I O F P X I C A B C D E F G H I E I M N O P Q S T A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, U, V, X, E A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, O, P, Q, R, C, U, V, W, X V, W, X Ai, eu desisto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, V, X, E Eu consegui, eu não consigo, não? Eu consegui A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, V, X, E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, V, X, E Não! Meu nome é a família A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, V, X, W, Y, C Rá! A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, C, U, V, X, W, X, U, X, U, X, U, X, U, X, U, X! Então o vídeo foi esse, meus amores Nós esperamos muito que vocês tenham se divertido com o vídeo E não se esqueçam que nós estamos postando vídeo de segunda, quarta e sexta Depois das oito da noite Então fiquem ligadinhos aqui no canal sempre esses dias E se você não for inscrito aqui no canal ainda Clica aqui no nosso rosto Pra se inscrever E não perder nenhum vídeo novo Então é isso Um super beijo Mil beijos E até segunda-feira Tchau Tchau